A Dark Web era o lugar para o comércio online de drogas, armas e dados roubados. Mas será que a rede foi extinta de vez? Hoje, o Departamento de Justiça anuncia a interdição do mercado da Dark Web, Alpha Bay, a maior interdição de um mercado negro online da história. Após uma investigação internacional histórica sobre o cumprimento da lei, dois dos maiores mercados da Dark Web, o Alpha Bay e o Hansa, foram interditados. A notória Dark Web é uma rede onde você pode comprar mercadorias ilegais, mas um de seus mercados ilícitos, o Alpha Bay, foi fechado há duas semanas em uma batida policial global. Em meio ao caos, os usuários migraram para uma nova plataforma de mercado, o Hansa, que recebeu um fluxo maciço de refugiados do Alpha Bay, sem saber que o caos havia sido cuidadosamente planejado. As autoridades holandesas haviam assumido o controle do Hansa um mês antes. Eles operaram o site normalmente por semanas, coletando dados de usuários, incluindo os recém-chegados do Alpha Bay. A Europol e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciaram a vitória na quinta-feira passada. O diretor executivo da Europol, Robin Wainwright, disse, A capacidade dos narcotraficantes e outros criminosos em todo o mundo sofreu um golpe hoje. A Europol estima que a Dark Web tenha gerado mais de um bilhão de dólares em vendas de drogas, dados roubados e outras mercadorias ilegais em seus três anos online. O procurador-geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, disse, Nós sabemos de vários americanos que morreram por drogas no Alpha Bay. Uma das vítimas tinha apenas 18 anos quando, em fevereiro, sofreu uma overdose por um poderoso opióide sintético comprado no Alpha Bay. Ele deu um aviso aos criminosos que usavam o site, dizendo que não havia lugar para se esconder. Os nomes dos administradores do site não foram revelados, mas a investigação progrediu quando dois alemães foram presos e servidores na Alemanha, Holanda e Lituânia foram confiscados. Mas será que em breve veremos o surgimento de uma nova Dark Web? Compartilhe seus comentários com a gente. Obrigado pela audiência e até mais!